E aí, vamo lá Ei, você aí Você não tem dinheiro de mudar nessa vida Troca, vamo lá Nem todos tem esse idade que você tem Você pensa nada, sua mente é tipo blá, blá, blá Gente pensa diferente do que você Esse presidente não tá pra nada Só destrói, tenta algo, mas não dá não Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, blá E aí, vamo lá Vamo lá Ei, você aí Você não tem direito de mudar nessa vida Troca, vamo lá Nem todos tem esse idade que você tem Você pensa de nada Sua mente é tipo blá, blá, blá A gente pensa diferente do que você Esse presidente não tá pra nada Só destrói, tenta algo, mas não dá não Blá, 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 blá Blá, 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 blá Vamo lá Terceira e última vez, apesar de arrumar a tropa Yeah, vamo lá É você aí Você não tem direito de mudar nessa vida Troca, vamo lá Nem todos tem esse idade que você tem Você pensa de nada Sua mente é tipo blá, blá, blá A gente pensa diferente do que você Esse presidente não tá pra nada Só destrói, tenta algo, mas não dá não Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Vamos lá.